Palmares na cozinha pro ar de milho e caro, é Canela no fogo, eu lavo atendendo pro café Moendo a moendo, cana queimando, lenha cheia ou copia Palmares é gostoso, é melhor, é mais café Café Palmares, simplesmente café Agora em golaria, o seu ponto de encontro Pastelaria, que delícia, o seu lanche fica muito mais gostoso aqui Que delícia chegou pra fazer o seu lanche muito mais gostoso Vários sabores de pastéis frito na hora E o famoso pastel de borda, ah, é uma delícia Bolinho de empim, salgadinhos, pão com linguiça, porções e muito mais Venha conhecer a mais nova pastelaria de Olaria Que delícia, rua Gustavo Lira, 124, esquina com a São Roque Vem pra cá, Oswaldinho e Vanusa, esperam por você Nos melhores e mais difíceis momentos de sua vida A SAF está sempre perto de você São muitos anos de trabalho, conquistas e dedicação Para que você tenha sempre segurança Comodidades e o melhor atendimento SAF, o seu amigo de todas as horas Olá meu amigo, eu estou aqui no Posto Elg Pra dar uma dica de economia bem legal pra você Quer encher o tanque e pagar muito mais barato? É Posto Elg, são quatro postos para melhor atender Vem pra cá você também, meu irmão Vem pro Posto Elg e você também Padaria Flor de Olaria Uma padaria de excelência te atendendo com o maior carinho Pão quentinho a toda hora Guloseimas que são uma delícia Lanchonete nota 10, bolos salgados, tortas, frango assado e muito mais Venha almoçar a melhor comida feita com amor Para o seu maior prazer Hummm, é uma delícia A noite, caldos de qualidade para você degustar com a sua família Venha conhecer uma padaria feita pra você Padaria Flor de Olaria Fazendo a diferença Rua Presidente Vargas, número 24, em Olaria Telefone 2526-9448 Você é amigo cliente aqui de Conselheiro Estamos aqui pertinho do Big Blue pra te atender E também no centro, ali pertinho da rodoviária Não deixe de fazer um orçamento Todos os artigos que temos no centro, temos aqui pertinho de você Vem aqui, faça um orçamento Troca uma ideia com o nosso parceiro Márcio, o Rafael E se você estiver no centro, fale lá com o Wagner E lá também tem os artigos que temos aqui É isso aí, Wander Você amigo que já conhece uma de nossas lojas Você amiga que não conhece Não faça suas compras de nos fazer uma visita Em Conselheiro do Ladino Big Blue E aqui no centro Coladina Rodoviária Vem pra Vega Atenção amigos confeccionistas A Comercial Texto tem tudo para a sua confecção As melhores marcas com condições especiais para você Tecidos, rendas, bordados, fios, linhas, aviamentos em geral Tudo, mas tudo mesmo, você encontra aqui na Comercial Texto Com atendimento super diferenciado Parcelamos no cartão de crédito sem juros Entregamos na sua confecção É só pedir pelo WhatsApp 022-98813-4956 Comercial Texto faz a diferença Rua Raul Veiga, número 200, Olaria, Nova Friburgo Telefones 022-2523-2347-2523-4500 Um dia eu resolvi fazer E eu fiz 60 pães de mel E eu e meu pai, a gente sentou no sofá A gente comeu todos E as pessoas foram gostando E foram pedindo E aí o boca a boca foi se espalhando Tem muitas pessoas de sucesso Que já vieram aqui Começaram mesmo na parte de brigadeiros e pães de mel E hoje já tem muita coisa Faça parte você também desse mundo de oportunidades Vem pra Nova Mix A Academia VO2 faz a diferença Ambiente familiar e profissionais super preparados Para te orientar em qualquer situação Várias atividades Spinner, Lamba Aeróbica, Funcional, Musculação, Preparação Física E todos os tipos de aparelho A VO2 lhe oferece VO2, uma academia que você vai gostar Formando verdadeiros campeões VO2, a extensão da sua casa Avenida Conte Pitegur, número 24 No centro Nova Friburgo Telefone 2522 4787 Adriana e Angélica esperam por você Oi pai, tudo bem? Hoje estamos aqui para convidar vocês Para me conhecer a Academia VO2 Abraço amigos Máquinas industriais, doméstica, transfer, peças de reposição e aviamentos Em geral, é com a OS Máquinas Atendemos todas as confecções de Nova Friburgo e região Somos o maior estoque de máquinas industriais Aceitamos cartão de crédito, cheque e cartão BNDES Tudo em até 10 vezes Rua Prefeito Gustavo Lira 47, Olaria 2533 1070 Presidente, gostaria de pedir a Vossa Excelência Para que a gente pudesse avaliar O pedido de urgência de votação Do projeto de lei 1376 de 2020 Que suspende a laboratura E o registro De protesto extrajudicial De títulos e outros documentos De dívidas Que trata a lei 9.492 de 10 de setembro de 1997 Não há dúvida nenhuma que até agora A Câmara tem feito todos os esforços Para salvar as vidas E a vida está acima de tudo Mas precisamos, a partir desse momento Salvar também a vida do CNPJ Que são das pequenas e médias empresas Que estão nesse momento Infelizmente sendo protestadas Muitos E não vão conseguir se reestabelecer Então, como nós estamos já Descendo sobre essa pandemia Seria muito importante, presidente Que nós já começássemos A realmente olhar Pela parte de salvar A vida do CNPJ Aqui no Rio de Janeiro Há um grande apelo Assim como eu acredito Em todo o Brasil E que se não tiver Esse olhar atento Justamente para suspender Esse protesto Eles não conseguirão reabrir O programa Deus é Fiel É a boca de Deus na sua casa A partir de agora A Nova TV Canal 14 Apresenta O programa Deus é Fiel Com Oswaldinho Glória a Deus A paz do Senhor Jesus Estamos ao vivo 15 horas e 15 minutos Meu Deus Eu lhe agradeço Pelo presente Presente que só o Senhor Poderia me dar Minhas filha Juliana A Emanuele E meu filho Guinho O Senhor me deu Contando carinho Por isso eu quero Te agradecer Eu que sou um pecador Não fiz por merecer Emocionado Venho agradecer A maravilhosa graça Do Senhor Obrigado meu Deus Te agradeço Sorrindo Pelo presente lindo Que o Senhor me mandou Agora Eu sigo o seu caminho E com muito carinho Eu prego o seu amor Aleluia Presente lindo É a Juliana É o Hugo É a Emanuela Meus filhos maravilhosos Eu amo vocês Razão da minha vida Eu te amo Senhor Meu Deus Eu lhe agradeço Pelo presente Presente Que só o Senhor Poderia me dar Minhas filhas Juliana A Emanuele E meu filho Guinho O Senhor me deu Contando carinho Por isso Eu quero te agradecer Eu que sou um pecador Não fiz por merecer Emocionado Venho agradecer A maravilhosa graça Do Senhor Obrigado meu Deus Te agradeço Sorrindo Sorrindo Pelo presente Lindo Pelo presente Lindo Que o Senhor Que o Senhor Me mandou Agora Eu sigo o seu caminho E com muito carinho Eu prego o seu amor Boa tarde Boa tarde povo de Deus A paz do Senhor Jesus A todos os pais Um dia abençoado Maravilhoso Para todo mundo Liga-te aqui Na nova TV No canal 14 Estamos começando Mais um programa Deus é Fiel Estamos ao vivo Hoje é domingo Dia dos Pais Hoje é domingo Dia dos Pais São 15 horas E 18 minutos Estamos ao vivo E eu quero contar Com a sua interatividade Eu quero abençoar você Com uma suculenta feijoada Do que delícia E quero sortear Para você também Café Palmares E vale combustível Do Posto Elg Posto Elg Que vende combustível De qualidade Muito mais barato São quatro postos Para melhor lhe atender Abasteça no Posto Elg E você vai ver a diferença Na qualidade de combustível E no preço Que você vai pagar É um posto Ali depois da fábrica Ipú Na beira do Rio Outro ali em Córrego Dantas Em frente ao antigo Rodoviário Friburgo Outro posto Na estrada Friburgo Bom Jardim Em frente à entrada De banquete E outro posto Na avenida Hans Geiser Em duas pedras Posto Elg Faz a diferença Um abraço Para o meu querido Guilherme Para o Rogério Para o Joel Para vocês Que prestigiam O nosso programa Vamos sortear Uma suculenta feijoada Para você degustar ali No que delícia Com o irmão Oswaldinho Com a panusa Minha varoa Abençoada Então irmão Vai passando a mensagem Você passa uma mensagem De voz Desejando um feliz dia dos pais Fazendo a sua declaração De amor Fazendo o seu pedido De louvor E no final do programa Eu quero abençoar Quero orar Pela tua vida Pela tua casa Pela tua família E fazer o sorteio Dos nossos brindes Eu quero começar Esse programa Meu irmão Glorificando a Deus Por tudo que ele tem me dado Isso é uma coisa Que Deus me deu Assim Me deu a honra De ter Três filhos maravilhosos Três filhos maravilhosos E que Realmente Faz a diferença E eu gostaria Meu filho está em Curitiba O Guinho está morando Em Curitiba E ele mandou Uma mensagem Só para te explicar o seguinte Irmão O meu filho é artesão Como eu sou artesão Trabalha com couro Ele tem uma loja virtual E ele vende produtos de couro Para o Brasil inteiro Faz capa de Bíblia Enfim E ele mandou para mim Assim hoje Ele mandou uma foto Eu com ele Que não dá para te mostrar Mas está assim Me lembro De diversas vezes Minha mãe dizendo Que as minhas mãos Eram idênticas A do meu pai Quando me deparei Com essa foto Que é a foto Das minhas mãos Me lembrei muito Dessa frase Pai Hoje eu olho Para as minhas mãos E mais do que ver Que são parecidas Com as suas Consigo ver Nitidamente O quanto você Investiu nelas Me ensinando O valor Do trabalho E depositando em mim Os incríveis Ensinamentos Da profissão Que hoje eu exerço Tenho uma profissão Linda Que foi me passada Por você Aliás Mais do que uma profissão Você sempre me ensinou Que o trabalho Dignifica o homem E que a humildade Sempre deve estar presente Em nossas vidas Mesmo a distância Pai Meu amor por você Cada dia aumenta Aumenta muito mais ainda A minha admiração Também Te desejo Um feliz dia dos pais Te amo demais Eu também te amo muito Gui Você é o homem Da minha vida Você é um filho Que realmente Deus me deu De presente Aí tem uma foto Também da Juliana Comigo aqui E ela diz o seguinte De tantas qualidades De tantas qualidades suas Escolho a de ter sido E ainda ser um pai maravilhoso Nosso maior incentivador Me fez acreditar Quando eu dançava E ouvi o seu grito Nas minhas apresentações Dizendo Vai Juju Obrigado pai Te amo Você É a filha mais linda Minha filha Ela dizendo Acabei acreditando E hoje me sinto Uma mulher segura E bem resolvida Porque um dia meu pai Me fez acreditar nisso Te amo Eu também te amo Minha filha E a minha filha Emanuela também Mandou um vídeo Mandou um áudio Vamos ver se dá pra ouvir Não dá pra ouvir Mas ela é linda Minha filha também Tá morando No Mato Grosso do Sul O que eu quero dizer é o seguinte Família é tudo na vida da gente E hoje cara É Eu acordei glorificando a Deus Pela família linda que ele me deu Principalmente pelos meus filhos É E quando eles homenageiam O pai Oswaldinho O pai Oswaldinho Ora E glorifica a Deus Por esses três presentes maravilhosos que ele me deu Eu quero dizer pra você irmão Que tem o teu pai Você Tem os seus filhos Procure colocar Deus Nesse relacionamento Sabe Essa semana eu vi um pai Gritando com uma criança Que não tinha dois anos Aos berros E eu fiquei muito triste Eu fiquei impactado Porque A palavra de Deus diz que a palavra não volta vazia Se você manda uma palavra de bênção pro teu filho Você é um presente de Deus Você é tudo Você vai edificar a vida Mas quando você fala Você não vai Cara Que hoje Possa ser um dia de uma grande reflexão Entre relacionamento Pais e filhos Até porque eu acredito Que dia dos pais É todos os dias É todos os dias De você dizer pro seu pai O quanto que ele é importante O quanto você o admira Eu queria compartilhar isso contigo E pedir ao nosso Deus Que derrame sobre a sua vida Sobre a sua casa Sobre a sua família Uma unção Poderosa Do Espírito Santo Para que você possa sentir no seu coração Esse amor hoje Que eu tenho sentido Que eu sinto pelos meus filhos Que você hoje possa tomar uma atitude verdadeira Você que ainda não teve um encontro Verdadeiramente com esse Deus Com esse Deus maravilhoso Misericordioso Bondoso Se você ainda não teve esse encontro Quebrante o teu coração Aproveita esse momento de emoção Que você está vivendo Junto dos teus familiares E reconheça Que nós somos fracos Que nós somos frágeis E o que nos sustenta É o amor infinito Desse Deus maravilhoso Reconheça isso E onde que você está Na sua casa Busca esse Deus em oração Reconhecendo que você é fraco Falando com ele Sabe o que que acontece Irmão As vezes a gente abre a nossa boca E fala para um monte de gente Um monte de coisa Fala para o pastor Fala para todo mundo Mas a gente não fala para Deus E Deus está com os ouvidos Aguçados assim Querendo ouvir o teu clamor Querendo que você tome uma atitude Tudo Todo vendaval Toda tribulação Que você está passando É um problema teu Porque você Não toma uma atitude De dizer Eu quero Eu quero que Deus habita Coloca Deus na frente De tudo que você vai fazer Irmão Se coloque em oração E diz ao Senhor Meu Deus Eu me coloco diante de ti Senhor Reconhecendo que eu sou fraco Que eu não sou nada Sem o seu Espírito Santo Senhor Seja comigo E a partir de hoje Eu coloco a minha vida Senhor Eu coloco a minha família Eu coloco a minha casa Senhor Nas tuas mãos Faça na minha vida o teu querer Faça isso meu irmão Faça isso Mas faça de todo o coração Não adianta você fazer nada Pela metade A palavra de Deus diz assim Confia no Senhor Entregue a sua vida a Ele E o mais Ele fará Aí Numa situação automática Você levanta a mão Eu consagro a minha vida a Deus Ah eu acredito no Senhor É totalmente diferente Do que você entregar realmente a tua vida E confiar e ter fé Porque as coisas não acontecem Você fala assim Eu entreguei minha vida ao Senhor Confiei nele e nada acontece Alguma coisa deu errado Ou você Não entregou a sua vida verdadeiramente Ou você não está confiando verdadeiramente Vamos fazer hoje uma grande reflexão E deixar que realmente Deus conduza o nosso caminho Que a paz do Senhor Jesus Esteja contigo Livrando de toda a doença do corpo e da alma E seja na tua casa E na tua vida Levanta aí DJ Uma saída DJ O meu pedido Sabe quem está aqui também Estava me devendo Eu puxei a orelha dele E ele está aqui hoje Para nos homenagear E eu já vou chamar ele Vamos começar Para me abençoar A tua casa A tua família Filho meu querido Eu disse Vem pra cá Vem pra cá Prazer em receber você Seja bem-vindo Os sonhos de Deus São maiores que os meus Ele vai fazer o melhor por mim Ele vai além do que eu posso ver Ele faz o que eu não posso fazer Deus vai cumprir os seus planos em mim Ele vai fazer o que me apraz Sou pequeno e falho Mas ele é Deus Ele só faz o melhor pelos seus Deus vai cumprindo Seus planos em mim Ele vai fazer o que me apraz Sou pequeno e falho Mas ele é Deus Ele só faz o melhor pelos seus Ele vai cumprir os seus planos em mim Os sonhos de Deus São maiores que os meus Ele vai fazer o melhor por mim Ele vai cumprir o melhor por mim Ele vai cumprir o melhor que eu posso ver Ele vai cumprir os meus Deus vai cumprir os seus planos em mim, Ele vai fazer o que lhe apraz, sou pequeno e falho, mas Ele é Deus, Ele só faz o melhor pelos céus. Deus vai cumprir os seus planos em mim, Ele vai fazer o que lhe apraz, sou pequeno e falho, mas Ele é Deus, Ele só faz o melhor pelos céus. Acredito sim, acredito sim, acredito sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito sim, acredito sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito sim, acredito sim, acredito sim. Acredito sim, acredito sim, acredito sim. Acredito sim, acredito sim, acredito sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Amém. 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 Não é minha A vontade é a vontade de Deus Nas nossas vidas Vamos mandar abraço aí Hoje tem um monte de gente que você manda abraço Você mandou eu te lembrar do Adilho Adilho, Adilho eu lembrei Adilho Adilho Tem mais gente que você falou O Sampaio O Dalminho O Dalminho Eu tenho certeza que o Dalminho está em frente ao televisor O Dalminho é aquela pessoa agradável A pessoa do bem Dalminho é um líder comunitário Dalminho é um líder comunitário Um cristão que faz a obra E quando eu falo de cristão Não estou falando de religião A gente está falando de crer em Deus De fazer a obra de Deus E o Dalminho é aquela pessoa tão abençoada Ele foi abençoado pelas igrejas Católicas Que ele faz um trabalho Excelente Maravilhoso Ajuda tantas pessoas As igrejas prebiterianas E as outras igrejas também Que oram A palavra de Deus diz Que o Joel sabe disso Que a fé sem a obra é vazia É vazia O Dalminho crê E faz a obra de Deus Abençoando muito E ele esteve um pouco adoentado Mas graças a Deus Deve Mas Deus é na vida dele Dalminho Já está na vida dele Nós glorificamos a Deus Pela sua vida Dalminho Você é um irmão Você é um amigo De muitos anos E que a gente respeita muito Que eu sei Estou falando do Dalminho Porque eu tenho Eu tenho assim A convicção da admiração Que ele tem por você Ele, o Delso Tudo gente Delso está sempre lá Que delícia Comendo pastel Um abraço para todos os papais Isso Todos os papais das igrejas Quem não é das igrejas Para toda a nossa nova Friburgo Amém Alto de olaria O pessoal ligadão Amém Todos os papais Que Deus abençoe a cada um Ela não é pai Mas é como se fosse Que ela foi pai Mãe Uma pessoa que eu amo Para caramba A Vanusa Minha esposa valorosa Que está em casa Lá Ajeitando a casa Porque ela está trabalhando Para caramba Dizer para você Que você é muito especial Eu te amo muito Você é muito especial Na minha vida Hoje o Joelio Falou que vai Ele que Eu não pedi Ele que falou assim Hoje eu vou cantar A música da Vanusa aqui Então tá bom O Joelio vai cantar A Vanuzinha Fica ligadinho Que daqui a pouco E se ele desafinar Se ele desafinar Eu não trago mais Ele nesse programa Aqui um abraço Também não podemos esquecer Do Erdi É rapaz O Erdi Tremendo O Erdi Dornelis Que é onde a gente está Aquele Tu viu o Dornelis Chegou aqui assim Posso te dar um beijo Abusado ele Abusado Com certeza Posso te dar um beijo Sentou-lhe um beijo Na minha cara Tu viu né Neuze Você viu Orlando Orlando Também Enfim todos Graças a Deus Eu estou muito feliz Com certeza De ter você aqui Você para mim É mais do que um amigo A gente está fazendo A vontade de Deus Você é um cara Que eu tenho Um carinho Gratidão Respeito muito grande A gente tenta fazer o melhor Para passar para as pessoas A pessoa sentir Amém Mostrar a nossa conduta Nosso testemunho E vamos em frente Tem uma pessoa Lá do Três Irmãos Liette Liette Antes que eu esqueço Liette 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 foi lá Comer o feijoada Lá no Quintal Eu quero convidar você Para fazer uma visita Ali na nossa pastelaria Na rua Gustavo Lira Que delícia o nome O nome já diz A feijoada É uma delícia O pastel de borda É mais que uma delícia O bolinho de aipim É bom demais E o calde cano Com gelo de abacaxi Tu nunca tomou Rapaz Só no que delícia Faz uma visita A gente ali Na rua Gustavo Lira 124 Hoje a Eliette Esteve lá Comprou feijoada E gastou um dinheirão Gastou um dinheirão Isso que eu ia te perguntar Se você já tinha visitado Pastel Que delícia Pois é Você precisa provar O calde cano O calde cano Meu irmão Esse cara aqui Esse cara aqui As pessoas falam que Ah é Ele é viciado em calde cano Viciado no bom sentido Porque calde cano Ele compra é litão assim Lá no Que Delícia Eu disse assim Oswald Você já falou assim Eu já comprei em tal lugar Mas não é gostoso Olha só Para Lucidos Três irmãos Para o pessoal do São Jorge Para o meu querido Como é que é O João 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 Maia João Maia Meu querido Ronaldo 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 Que Deus abençoe a cada um Então Para vocês Esse louvor Que vocês estão pedindo Todo o programa Para trazer o Eudes E eu falei com ele Se você foi Não cantar esse louvor Parece que você não foi No programa Aí o Petrino Fica me olhando Dizendo Qual Qual É aquele Capricha Abre a mala Solta o som Tu que pregaste as rosas E não mostraste os espinhos Quando vierem as provas O cristão deixa o caminho Quem sai e busca de flores Onde não tem Acaba encontrando as flores E os espinhos também Pregadores de roças Prega os espinhos também Prega que Deus é amor Deus é amor Mas é justiça também Porque a fé sem as obras Pra Deus Nenhum valor ela tem Pregadores de roças Prega os espinhos também Prega que Deus é amor Deus é amor Mas é justiça também Porque a fé sem as obras Pra Deus Nenhum valor ela tem Não pregues facilidade Para o caminho do céu Se não houver santidade O cristão jamais verá O cristão jamais verá Deus Pastor que usa cajado Ao conduzir o cristão Ao conduzir as ovelhas Não pregues facilidade Mas é justiça também Porque a fé sem as obras Porque a fé sem as obras Não pregues facilidade Nenhum valor ela tem Que glória Que glória Que glória Esse Esse Eu gravei Pregadores de roça Mas não chega nem aos pés De uma interpretação Do meu querido Eu falei Eu falei aqui E falo sempre Falo sempre Tem louvores Que encaixam Na nossa voz Que ficam muito melhor Às vezes do que o original Esse Eu gosto mais de Pregador de rosas Com você Do que Marco Antônio Marco Antônio Que gravou Eu estou falando sério Parece que encaixa mais Tem mais um som Não é não É a mesma coisa Daquele menino Que vem aqui O Luan cantando É a face de Cristo O rosto de Cristo Coisa mais linda Eu já ouvi Com o Jota Neto Com um monte de gente Mas não é igual É muita unção E esse louvor Cara É uma unção tremenda Aqui Não esquecer De mandar um abraço Para minha esposa Graça Não Manda você Fala com ela Oh Graça Muito obrigado Por você Você ser minha amiga Companheira Mãe e esposa E para minhas filhas Por meus netos E para os meus geros Que Deus abençoe a todos E um abraço Para o pastor Ao ouvido Que não está muito bem De saúde Nós tomamos oração Pastor Adriano Senhor José Lá O Eli Todos da congregação Ali na rua Amapá Amém Que Deus abençoe a todos Amém Você Você aqui Quando você chegou A vir aqui E Deus faz tudo No momento exato Hoje é dia dos pais E você tinha que estar aqui Porque você é um exemplo De pai De marido De amigo De irmão E que Deus E que Deus possa Te abençoar Maravilhosa Maravilhosa Você é espelho Você é espelho Para qualquer ser humano Te agradeço as palavras E estava até Tem até Tanta gente Que você Pastor Cláudio Da igreja Você vai voltar aqui Depois você vai fazer Mais um louvor Aí você vai lembrando aí Eu quero um abraço Um abraço Um abraço Assim Assim Deus abençoe Obrigado Tá eu Obrigado Vamos lá Levanta aí DJ Rapaz Hoje acho que é porque Os pais estão tudo em casa Estão almoçando Hoje eu comi um churrasco Lá com o meu genro É com a minha filha E está todo mundo em casa Então vamos começar A botar áudio aqui Porque senão depois É tanta gente Que a gente não consegue Joelho falou assim Eu passei áudio Está enrolado Não vai ganhar nada Não vai ganhar nada aqui Então olha só Quer ver Olha Eu falei da minha esposa Ela está lá assistindo Olha aquela Eu nem sei o que ela falou Fala aí Cuidado Cuidado Fala aí Oi amor Feliz Paz pra você Hoje eu pude ver O pai que você é O amor dos seus filhos Por você Eu sei que você é esse homem Guerreiro Esse homem que Batalhador Sabe Esse homem presente Na vida dos seus filhos Na minha vida Uma pessoa que eu admiro muito Feliz dia dos pais Pra todos os pais Que estão assistindo Eu te adoro Ouvir você louvar Gosto muito Joelho Um abração Feliz dia dos pais E toca o meu louvor Beijo Neuzi Te amo Ela está mandando outro Pra você Beijão Essa é minha amada Vanusa Tem mais gente aqui Quer ver um cara Que eu gosto pra caramba Eu não sei porque Ele gosta tanto de mim Meu querido Adriano Uga Ligadinho no nosso programa Mandou assim Quer ver Fala aí Adriano Estou passando aqui Para te desejar Um feliz dia dos pais Feliz dia do amigo Feliz dia do avô Feliz dia do irmão Feliz dia de tudo Feliz dia de tudo Porque tu é um cara Extraordinário Tu é um cara maravilhoso Que Deus te abençoe sempre Que você continue Sente sempre esse guerreiro Esse cara fenomenal Esse cara maravilhoso Um grande abraço Do amigo e pai Tamo junto mestre Esse é Adriano Feliz dia dos pais Você também Adriano Você é um cara Maravilhoso Reinaldo Rapaz do Boa do Eira Tentei falar com ele Essa semana Você precisa vir aqui Fala aí Reinaldo Fala filho Fala Oswaldinho Feliz dia dos pais Para você aí Abença por Deus te abençoe Um abraço Para o teu irmão Reinaldo do Cordueira E deixa eu te falar Você disse que não foi Na pastelaria Que não recebeu ainda Vai lá aqui para você Ouvindo fiado Brincadeira Reinaldo Obrigado por tudo Você é um irmãozão A Raninha 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 é uma criança Super especial Para mim Quer ver Ainda está carregando O ouvido dela Tem mais lá Olá Oswaldinho Tem muitas mensagens aqui Olá Oswaldinho Abraço da irmã Lucinha Do irmão Derval O programa está ótimo Estamos sempre acompanhando E que tenha uma abençoada De tarde Fala aí então Fala aí Feliz dia dos pais Para você Acompanhamos o seu programa Sempre Eu e o irmão Derval E a gente quer que você Derval Obrigado cara Derval um abençoado Um presbítero abençoado Da igreja do pastor José Gomes Quero mandar um grande abraço Também para o pastor José Gomes Que é um homem De Deus De Deus A Eliette A irmã do Eudes Também está mandando áudio Oswaldinho Feliz dia dos pais Para você Para todos aí da TV E todos os papais Do mundo E um abraço Para o meu irmão Eudes E fica com Deus Eu te amo muito Eu também te amo Eliette Obrigado pelo carinho Ô Petrilo Aquela oração de Daniel Acho que é a número 13 Do CD novo Eu quero fazer Para atender um monte de pedido aqui O pessoal que está ali Rapaz Olha é brincadeira Fala aí Fala aí É muito áudio Vamos lá Fala Boa tarde irmão Oswaldinho Boa tarde Estou aqui desejando Um feliz dia dos pais Para você E para o meu O pai dos meus filhos Que está aí O Ostal Epa Irmão Oswaldinho A paz do Senhor Aqui Angélica de Rio Grandina Estou mandando Um feliz dia dos pais Para todos os pais Que estão nos ouvindo E principalmente Para o Papaizão Ostal Daqui a pouquinho O Papaizão Ostal Vai estar aqui Ele está no esquema Ele está no esquema Petrilo Esse louvor As pessoas pediram demais Lietha Para você Para Marilene Para todo mundo Que pediu esse louvor Eu quero ver o Eudes Um dia cantando esse louvor Aqui Já cantou Renova Esse aí é mais fácil Assim irmão Para você papai Recebe Pela manhã Quando o crente Se levanta Ele dobra o seu joelho E vai orar E prossegue Ter do dia Abençoado Com os anjos Ao seu lado Que está sempre Ali guardado Ao meio dia E a tarde Também ora E Deus atende Esse humilde Cristão Envia logo Um anjo Com a resposta Essa é a prova Que Deus ouviu A tua oração Se você tem orado Assim como Daniel Desce anjos Deus abre o céu Com a vitória Pra te dar Se você tem orado Deus atende O teu pedido Interpreta o seu gemido Quando sobe Para o céu Irmão Coloca seus joelhos No chão Clame ao Senhor Ore Busque de Deus Deus não rejeita A oração De um justo Irmão Aleluia Ao meio dia E a tarde Também ora Deus atende Esse humilde Cristão E envia logo Um anjo Com a resposta Essa é a prova Que Deus ouviu A tua oração Se você tem orado Se você tem orado Assim como Daniel Desce anjos Lá do céu Com a vitória Pra te dar Se você tem orado Deus atende O teu pedido Interpreta o seu gemido Quando sobe Quando sobe Quando sobe Para o céu Se você tem orado Se você tem orado Quando sobe Quando sobe Para o céu Interpreta o seu gemido Quando sobe Para o céu Esse louvor Diz muito No meu coração Porque a palavra Do Senhor Diz que Deus não rejeita A oração De um justo E Deus Deu livramento Ao Daniel Porque ele orava De manhã A tarde A noite Busque Deus Em espírito Em oração Dobre o seu joelho Quebrando o teu coração E clame ao Senhor Jesus Filho de Davi Tende misericórdia De mim Foi assim que ele Curou o Bartimeu Através do clamor Porque quanto mais As pessoas pediam Para o Bartimeu Parar de incomodar De gritar Mais ele gritava Jesus Filho de Davi Tende misericórdia De mim E Jesus Ouviu o clamor Do Bartimeu E falou Traga esse homem Até mim E virou para ele E disse Que queres Que eu te faça E Bartimeu falou Eu quero que veias De novo Eu quero ter visão Porque eu sou cego E Jesus Falou o que Vá A sua fé Te curou Irmão Em todos os milagres Praticamente Todos os milagres Da Bíblia Jesus fala A sua fé Te curou A sua fé Te salvou Como é que está A sua fé Hoje Irmão Você está Me esmolecido Pois é Firma cara Firma o teu pé Na rocha E parte rumo Ao alvo Que é Jesus Busque de Deus Hoje é dia Eu vou fazer o seguinte Eu quero mandar Antes de ir para o comercial Eu quero que você preste atenção Numa coisa Irmão Tem um vídeo Através do nosso programa Através da mídia Ele nos conheceu E está abençoando O nosso programa E a gente está Divulgando Os projetos Que ele faz de lei E esse projeto Que entra no nosso Break comercial Além dele abençoar o programa Eu achei de suma importância Que se ele não me pagasse nada Eu também ia divulgar Ele entra com um projeto Que é da andamento no projeto Aonde que quando começou a pandemia Todo mundo disse Não Tudo vai ser resolvido Fecha as portas Ninguém pode trabalhar Um monte de protesto No CNPJ Dos microempreendedores Das pessoas que trabalham E geram emprego E as pessoas estão voltando A trabalhar Com protesto Em cartório E não consegue trabalhar Não consegue empréstimo No banco Não consegue crédito Porque está com título protestado E ele entra com um projeto Pedindo à Câmara Federal Que agilize a votação do projeto Para que os empresários Os geradores de emprego Desse país Possam trabalhar É só isso Você presta atenção No nosso break comercial E presta atenção No pronunciamento Do nosso querido Chiquinho Brazão Daqui a pouco eu volto É um minutinho Segura aí que eu já volto Vai passando mensagem Pegue, 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 pegue a mão de Deus Entregue a sua vida a ele Ele cuida dos passões Café Palmares Palmares na cozinha Prova de milho e camoé Canela no fogão Água Tentendo Pro café Moenda Moendo Cana Queimando Lenha Chega o pouquinho Palmares Palmares É gostoso É melhor É mais café Café Palmares Simplesmente café Palmares é gostoso É melhor É mais café Agora em golaria O seu ponto de encontro Pastelaria Que delícia O seu lanche Fica muito mais gostoso aqui Que delícia Chegou pra fazer o seu lanche Muito mais gostoso Vários sabores de pastéis Frito na hora E o famoso pastel de borda Ah É uma delícia Bolinho de empim Salgadinhos Pão com linguiça Porções E muito mais Venha conhecer A mais nova pastelaria De olaria Que delícia Rua Gustavo Lira 124 Esquina com a São Roque Vem pra cá Oswaldinho e Banusa Esperam por você Nos melhores E mais difíceis momentos De sua vida A SAF está sempre perto de você São muitos anos de trabalho Conquistas e dedicação Para que você tenha sempre Segurança Comodidades E o melhor atendimento SAF O seu amigo De todas as horas Olá meu amigo Eu estou aqui no Posto Elg Pra dar uma dica de economia Bem legal pra você Quer encher o tanque Pagar muito mais barato É Posto Elg São quatro postos Para melhor atender Vem pra cá você também Meu irmão Vem pro Posto Elg E você também Padaria Flor de Olaria Uma padaria de excelência Te atendendo com o maior carinho Pão quentinho a toda hora Gloseimas Que são uma delícia Lanchonete nota 10 Bolos salgados Tortas Frango assado E muito mais Venha almoçar A melhor comida Feita com amor Para o seu maior prazer Hummm É uma delícia À noite Caldos de qualidade Para você degustar Com a sua família Venha conhecer uma padaria Feita pra você Padaria Flor de Olaria Fazendo a diferença Rua Presidente Vargas Número 24 Em Olaria Telefone 2526 9448 Você é amigo cliente Aqui te conselheiro Estamos aqui pertinho Do Big Blue Pra te atender E também no centro Ali pertinho da rodoviária Não deixe de fazer um orçamento Todos os artigos que temos no centro Temos aqui pertinho de você Vem aqui Faça um orçamento Troca uma ideia Com o nosso parceiro Marcio Com o Rafael E se você estiver no centro Fala lá com o Wagner Que lá também tem os artigos Que temos aqui É isso aí Wander Você amigo Que já conhece Uma de nossas lojas Você amiga Que não conhece Não faça suas compras De nos fazer uma visita Em conselheiro Do Ladino Big Blue E aqui no centro Coladina Rodoviária Vem pra Vega Atenção amigos Confeccionistas A Comercial Texto Tem tudo para a sua confecção As melhores marcas Com condições especiais Para você Tecidos Rendas Bordados Fios Linhas Aviamentos Em geral Tudo Mas tudo mesmo Você encontra aqui Na Comercial Texto Com atendimento Super diferenciado Parcelamos No cartão de crédito Sem juros Entregamos Na sua confecção É só pedir Pelo WhatsApp 022-98813-4956 Comercial Texto Comercial Texto Faz a diferença Rua Raul Veiga Número 200 Olaria Nova Friburgo Telefones 022-2523-2347-2523-4500 Vem pra cá Um dia eu resolvi fazer E eu fiz 60 pães de mel E eu e meu pai A gente sentou no sofá A gente comeu todos E as pessoas foram gostando E foram pedindo E aí o boca a boca Foi se espalhando Tem muitas pessoas de sucesso Que já vieram aqui Começaram mesmo Na parte de brigadeiros E pães de mel E hoje já tem muita coisa Faça parte você também Desse mundo de oportunidades Vem pra Nova Mix A Academia VO2 Faz a diferença Ambiente familiar E profissionais Super preparados Para te orientar Em qualquer situação Várias atividades Spinner Lamba aeróbica Funcional Musculação Preparação física E todos os tipos de aparelho A VO2 lhe oferece VO2 Uma academia Que você vai gostar Formando verdadeiros campeões VO2 A extensão da sua casa Avenida Conte Pitecourt Número 24 No centro Nova Friburgo Telefone 2522 4787 Adriano e Angélica Esperam por você Oi pai Oi filha Tudo bem? Hoje estamos aqui Para convidar vocês Para me conhecer A Academia VO2 Abraço amigos Máquinas industriais Máquinas industriais Doméstica Transfer Peças de reposição E aviamentos Em geral É com a OS Máquinas Atendemos todas as confecções de Nova Friburgo e região Somos o maior estoque de máquinas industriais Aceitamos cartão de crédito, cheque e cartão BNDES Tudo em até 10 vezes Rua Prefeito Gustavo Lira 47 Olaria 2533 1070 Presidente Gostaria de pedir a vossa excelência Que a gente pudesse avaliar O pedido de urgência De votação Do projeto de lei 1376 de 2020 Que suspende a laboratura E o registro De protesto extrajudicial De títulos e outros documentos De dívidas Que trata a lei 9.492 de 10 de setembro de 1997 Não há dúvida nenhuma que até agora A Câmara tem feito todos os esforços Para salvar as vidas E a vida está acima de tudo Mas precisamos, a partir desse momento Salvar também a vida do CNPJ Que são das pequenas e médias empresas Que estão nesse momento Infelizmente sendo protestadas Muitos E não vão conseguir se reestabelecer Então como nós estamos Já Descendo Sobre essa pandemia Seria muito importante Presidente Que nós já começássemos A realmente olhar Pela parte de salvar A vida do CNPJ Aqui no Rio de Janeiro Há um grande apelo Assim como eu acredito Em todo o Brasil E que se não tiver Esse olhar atento Justamente para suspender Esse protesto Eles não conseguirão reabrir Programa Deus é Fiel É a boca de Deus Na sua casa Pegue, pegue, pegue Pegue a mão de Deus Pegue, pegue, pegue Pegue a mão de Deus Pegue, pegue, pegue Pegue a mão de Deus Entregue a sua vida a Ele Pegue, pegue a mão de Deus Entregue a sua vida a Ele Entregue a sua vida a Deus Rapaz, deixa Ele tomar conta Dos seus passos Olha, nós estamos ao vivasso Hoje é dia dos pais Ei, olha pra mim, irmão Nós estamos ao vivo É, 16 horas e 6 minutos 16 horas e 6 minutos Passe a sua mensagem de voz Faça o seu pedido de louvor Eu estou recebendo Ele Com a camisa azul Mais bonita que eu já vi Meu querido Joelho Amém A paz do Senhor Jesus A paz do Senhor Jesus A todo mundo A todos os pais Amém De Nova Friburgo O meu pai também Com certeza não está assistindo Mas um abraço Pra ele Amém Rapaz, meu coração Palpita de alegria Quando você está aqui Gostou disso? Palpita 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 de alegria Brincadeira Mas aqui Prazer, Rebepa Você é um cara abençoado Você é um homem Eu respeito você pra caramba Hein? Sério mesmo De verdade Agora eu quero que você faça Esse louvor que você vai fazer Eu quero oferecer O Pastor Lovis Pastor Lovis Amo esse louvor Quando você começou aqui Eu já tocou nele Então assim, ó Fazer Limpa a garganta Então vamos lá Meu querido Joelho Ao vivasso No programa Deus é fiel O de cruz Se erigeu Ela um dia Fugiu Com o emblema De vergonha E dor Mas contempo Essa cruz Porque nela Jesus Deu a vida Por mim Pecador Sim, eu amo A mensagem Da cruz Até morrer Eu a vou proclamar Levarei Eu também Minha cruz Até por uma coroa Trocar E os da glória Do céu O Cordeiro De Deus Ao calvário Humilhante Baixou Essa cruz Tem pra mim Atrativo Sem fim Porque nela Porque nela Me salvou Sim, eu amo A mensagem Na cruz Até morrer Eu a vou proclamar Levarei Levarei Eu também Minha cruz Minha cruz Até por uma coroa Trocar Essa cruz Faleceu E por mim Já morreu Meu Jesus Para dar-me Um perdão Eu me alegro Na cruz Dela vem Graça em luz Para minha Santificação Sim, eu amo A mensagem Da cruz Até morrer Eu a vou proclamar Levarei Eu também Minha cruz É por uma coroa Trocar Lembarei Eu também Minha cruz É por uma coroa Trocar Esse louco é lindo, né? Esse refrão Esse refrão Eus Eus é um É um homem de Deus Conhece todos os louvores Quando diz assim Se eu amo Como é que é a palavra? Se eu amo A mensagem Da cruz Até morrer Eu a vou proclamar Levarei Levarei Eu também Minha cruz É por uma coroa Trocar Aleluia Eita Joelho Que bom Camisa de seda Isso é coisa boa Isso não é esse casaco Que nós usa, não Isso é coisa boa Seja bem-vindo Seja bem-vindo, cara Manda abraço Eu falei do Adílio Adílio O Eudes nem conhece o Adílio O único Adílio que o Eudes conhece É o Adílio do Flamengo Quem mandou abraço pro Adílio Foi o Joelho É o Adílio Lá de Rio Grande Da Cancela Ele falou que tá sempre ligadinho No seu programa É Manda um abraço pra você Tá bom? E também um abraço pra minha mãe E a Elza Que tá sempre lá em casa Assistindo o programa Dona Helena Dona Helena Dona Helena foi legal Que Dona Helena Ia muito nos bailes Do Duxamego E quando eu lancei lá Em 90 e pouco Um LP assim Na época eu tinha cabelo Isso faz muito tempo Eu tinha cabelo E tal Eu fiz lá A Dona Helena A Helena Com carinho Oswaldinho E eu andei Esse dia passado 80 anos depois Que também Mais, mais, mais Oi Oi, oi Pô, você quer me derrubar? Oi Mas aí ela mandou pra mim Cara Eu guardo com maior carinho Dona Helena Grande abraço pra senhora Parabéns pelo filhão aqui Esse cara aqui era como eu Cantava aí no mundão Mas aí Deus pegou E Jogou no vaso Hein Amassou Amassou Jogou no vaso Fez um vaso novo Hein Ô glória Você diz ô glória Pois é, lindos Quer ver? Faz assim Eu preciso aprender Um pouco ali Eu preciso aprender Um pouco ali Eu preciso aprender Mais de Deus Porque Ele é quem Cuida de mim Se uma porta Agora se fecha É contigo É contigo meu irmão Isso aí Uma palavra pra você Não desanime Tudo que você pediu pra Deus Já está vindo Já está vindo Esses dias Deus te viu chorar Nunca 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 me escondido Você mal conseguia falar Deus só ouviu Deus temido Mas o Deus que me enviou aqui Saber de saber Saber de tudo Ele me mandou falar Que vai mudar seu rumo Ele está enviando o consolo Pra tua Pra tua alma Calma, enxugue essas lágrimas do rosto, e tenha a calma, vai passar, eu sei que essa Luta logo vai passar, tá doendo mas não vai querer parar, não deixa a esperança em você morrer, você precisa crer Vai chegar, a solução pra tudo que te aconteceu, você vai ter de volta o que você perdeu, só não se desespere Pelo amor de Deus, mas o Deus que me enviou aqui, sabe de tudo Ele me mandou falar que vai mudar teu rumo Ele está enviando o consolo pra tua alma Enxugue essas lágrimas do rosto, e tenha a calma, vai passar, tá passando, glória a Deus Vai passar, eu sei que essa luta logo vai passar, tá doendo mas não vai querer parar, não deixa a esperança em você morrer, você precisa crer Já passou Quando o rapaz, quando eu falo de Gerson Fino, Gerson Fino tem um louvor bacana, cara Getúlio que canta muito bem esse ano Eu andei sem destino Como é que é? Faz no teu tom Eu andei sem destino, perdi a razão Na estrada da vida, eu fui na contramão Mergulhei de cabeça, num abismo sem fim Loucura e tristeza, eram guardes de mim No terrível espinho do pecado eu crizei A ponte entre a vida e a morte eu cruzei Do outro lado eu vi Meus pedaços no chão Minha alma vagava na escuridão Minha alma vagava na escuridão Melgulhei de cabeça, num de vir Tive mal Sou via de sol, mas já fui temporal Fui Parco à deriva Fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade, mas já fui engano Já fui fonte seca, hoje eu sou sano Alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Jesus conserta tudo, irmão Jesus conserta tudo Basta você crer, basta você crer e deixar Jesus Às vezes você está relutando Jesus, Deus quer fazer na sua vida Mas você reluta Você faz tudo errado Deus manda você ir para lá, você vai para cá Você já observou isso? Já observou isso? Ah não, amanhã eu vou na igreja Hoje eu não vou não, hoje é dia dos pais Vou tomar uma cerveja Já notou que é assim? Tudo você, para Deus, vai deixando tudo para depois Vai empurrando com a barriga E quer que Deus ache na tua vida Mas não vai acontecer, vai Não vai, meu irmão Você deixa para almoçar amanhã? Deixa de almoçar hoje, de jantar? Não Cara, Deus é prioridade A palavra de Deus, não é o Oswaldinho que está falando É o teu pastor que está falando É Deus dizer assim Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça E as demais coisas serão lhe acrescentadas Simples assim Mas não, eu gosto Mas não, eu gosto A gente primeiro procura tudo, tudo E Deus vai empurrando, vai levando para lá Primeiro Deus, cara Primeiro Deus Busca Deus Sabe? Ora a Deus pela tua casa, pela tua vida Clame a Ele Coloque os teus filhos na mão do Senhor Coloque a tua casa Ah, fica convidando Deus para fazer uma visita Não, convida Ele para morar aí Para fazer morada na sua casa Espírito Santo morar aí Amém, irmão? Faça isso Toma uma atitude, cara O que falta muitas vezes na gente é tomar uma atitude Às vezes você fala assim Ah, eu vou fazer um projeto tal Eu quero montar um negócio para mim Mas você não parte para fazer isso Você quer um negócio, mas você está fazendo um monte de bobagem A mesma coisa é de Deus Você quer as coisas acontecerem na tua vida Busca de Deus Deus, Jesus é o nosso alvo Aqui, ó Você fica Fixa nele Fixa nele Vai de... Lê a palavra do Senhor Vai seguindo a palavra do Senhor E as portas vão se abrindo E as coisas vão se acontecendo É desse jeito, meu irmão É desse jeito Agora você quer Sabe? Eu costumo dizer assim, ô Joelho Por exemplo, eu falo assim Ah, eu vou lá em Conselheiro Aí eu saio daqui de Olari e vou Chega no Pai Sandu Ih, rapaz, eu vou dar um pulinho ali no Baripu Você não vai chegar em Conselheiro Vai, ô Joelho? Não vai Você tem que ir direto Você tem que ter um foco Você tem que ter um rumo E o rumo para a tua vida É Jesus Busca de Deus para a tua vida Amém? Eu queria que você fizesse um louvor Espírito Espírito, Espírito Esse louvor é lindo É lindo Eu queria porque esse louvor Vai edificar a vida de muita gente Que está assistindo esse programa hoje Inclusive a minha Que eu quero mais de Deus Eu quero me encher mais do Espírito Santo de Deus Amém? 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 Eu navegarei no oceano do Espírito Em ali adorarei ao Deus do meu amor Eu navegarei no oceano do Espírito E ali adorarei ao Deus do meu amor Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como penta em coste E enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como penta em coste Vem como penta em coste E enche-me de novo Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Eu adorarei Espírito, Espírito Espírito, Espírito Vem como penta em coste E enche-me de novo Espírito, Espírito E desce como fogo Vem como penta em coste E enche-me de novo Eu adorarei Eu navegarei Espírito, Espírito Que desce como fogo Glória a Deus Vem como penta em coste E enche-me de novo Eu adorarei Glória a Deus É unção Irmão, eu queria compartilhar contigo Porque tipo assim Toda semana a gente está aqui fazendo o programa E sempre é uma unção diferente O Joel já esteve aqui várias vezes Mas toda vez que ele vem aqui É uma coisa diferente que acontece É tudo diferente Muito legal Esse Deus é maravilhoso É igual a palavra A palavra de Deus é feita para todos As vezes as pessoas ficam pregando religião A religião está por fora Meu irmão Eu sou cristão Eu creio em Deus Sou evangélico por opção Eu escolhi ser evangélico Mas a palavra de Deus Ela é universal Ela é para todo mundo Não existe uma palavra para fulano e para sicano É uma palavra E a palavra de Deus é para todos nós Vamos ler mais a Bíblia Meu querido Joel Agora você vai fazer Como se você fosse o apresentador desse programa Porque você já é um apresentador do programa O dia que eu sair para ser candidato a presidente da república Porque eu estou chateado com esse tal de Bolsonaro Bolsonaro Eu vou ser candidato a presidente da república Então eu vou ter que me afastar um tempo hábil Tá certo? E meu voto vai ser dele Então, meu Aí você vai apresentar o programa Então você vai apresentar o teu convidado Ele vai tocar com o teu violão Não é isso? Vai tocar com o teu violão Que já está ligado Já está tudo certo Então você vai apresentar E vai passar a ferramenta de trabalho para ele É tipo assim Você está capinando Que não é a nossa Não é a nossa Aí chegou, cansou Não é sinal que você não está cansado Você vai louvar aqui até de madrugada Mas eu queria que você apresentasse O nosso querido Washington Vamos lá Isso aí É O apresentador mesmo Uma boa tarde a todos os ouvintes Estou aqui trazendo hoje No programa do Oswaldinho Um programa especial Um programa onde está O Espírito Santo Não, não é o programa do Oswaldinho O programa é do Joelho O programa Deus é fiel O Joelho Isso aí Deus é fiel O Joelho ao vivo aqui para vocês Isso, isso Trazendo pela primeira vez No meu programa O meu amigo O varão de Deus Washington Washington O programa é todo seu Isso Agora sim Agora passe a ferramenta Para esse varão Deixa eu botar esse negócio aqui Para não cair direito Pronto Já Isso Está caprichando demais O cara deve ter dinheiro Deve ter dinheiro Deve ter dinheiro Deve ter dinheiro Seja bem-vindo meu querido Washington Muito obrigado Agradeço o primeiro a Deus Essa oportunidade De estar aqui pela primeira vez Já conheço o Oswaldinho Pela TV Também pessoalmente Já vi algumas vezes É uma maravilha Olha Esse programa aqui é um culto Porque olha Já senti a presença de Deus Várias vezes aqui Começou com o irmão Eld Passou o irmão cantando O músico de Daniel E o Monjo Helio É emocionante É muito bom mesmo E eu tenho certeza Que Deus vai te usar muito E você meu querido amigo Minha amiga Telespectador Que está ligadinho Está aí sentadinho Em frente à TV Se eu tenho certeza Que vai continuar recebendo de Deus Através do meu querido amigo O Washington É contigo meu irmão Manda ver Na unção do Espírito Muito obrigado Quero dizer agora Que o meu prazer É servir a Deus Por sua grande graça Ele perdoou Todos os pecados meus Quando eu não conhecia Esse evangelho De grande poder Pensei assim Pensei assim Eu vou dizer Eu preciso de ti Senhor Eu preciso de ti Eu vou dizer ao mundo Que a felicidade Existe sim E mora no meu peito O amor perfeito De Jesus em mim Se queres receber O amor que Cristo Tem pra te dar É só pedir É só pedir É só falar Eu preciso de ti Eu preciso de ti Eu preciso de ti Quem diz piedade de mim Senhor Eu preciso de ti Quem sabe você Pensa que o teu problema Não tem solução Está desesperado Triste atribulado O teu coração Mas o Senhor Da glória Quer te dar a paz E te abençoar É só pedir É só pedir É só falar Eu preciso de ti Senhor Eu preciso de ti Quem diz piedade de mim Senhor Eu preciso de ti Eu preciso de ti Senhor Eu preciso de ti Quem diz piedade de mim Senhor Eu preciso de ti Eu preciso de ti Senhor Eu preciso de ti Senhor Eu preciso de ti Senhor Tens piedade de mim Gostei De quem que é isso Louvou o ósseo? Isso é do bom adicião Rapaz Eu estava falando aqui Olha como é que Deus faz Estava falando para você Eclamar o Senhor E as vezes você não encontra palavras Não é isso? Você está assim Tão distante Que você não encontra palavras Fazer esse louvor Rapaz Eu preciso de ti Senhor Eu preciso de ti Senhor Tens piedade de mim Senhor Pois eu preciso de ti Olha Tremendo É quando É quando você reconhece Que precisa do Senhor E pede ele para ter piedade Para ter misericórdia Pronto Já é um clagô abençoado Já é uma oração Não precisa muita palavra Porque a palavra diz que não é pelo muito falar Não é pelo muito falar Mas Deus só no teu coração Seja bem-vindo varão Obrigado Manda abraço aí para todo mundo A tua esposa já está toda feliz Lá que o Washington está aqui na televisão Um abraço para os meus filhos Felipe, Gabriel Mentuzael, Raquel Meus filhos queridos E minha esposa Angélica Que já manifestou aqui E um abraço a todos os pais Hoje é o dia dos pais Que vocês sejam felizes Com seus filhos Pai, a honra e glória Do nome do Senhor Você trabalha onde? Trabalho na FAOL Motorista da FAOL? Quero dar um abraço Para todos os motoristas da FAOL Se tiver porventura Alguém assistindo o programa Vai o meu abraço Quem estiver trabalhando Um bom trabalho para vocês O grande trabalho É um emprego, rapaz Que realmente dignifica também Quantas pessoas Um homem como eles Outros motoristas da FAOL Transporta daquele Uma responsabilidade Não é isso? Então muito mais Do que uma profissão É uma profissão Super abençoada Parabéns, cara Que Deus continue Abençoando você Seus companheiros lá Para fazer esse trabalho bacana Então, cara Que bacana Quanto tempo você está aqui Para vir aqui no nosso programa? É, o irmão Joel Tem falado comigo várias vezes Mas deixou para Calhou de ser hoje, né? A sorte minha Acompanhar a Joel Porque Joel É um homem de Deus Por onde vai Leva alegria Então eu fico feliz Porque hoje Houve essa oportunidade Então, eu queria falar Para você o seguinte Você quer participar Do nosso programa Você quer participar Do nosso programa O nosso WhatsApp Está aí, meu irmão Ele esperou o Joel Chamar Não precisa esperar Liga para o irmão Oswaldinho Vamos conversar Você está lá Está firme na tua igreja Está firme na fé Está pregando a palavra Não dá para vir aqui Cantar forró Só se for para Jesus É, não dá para vir aqui Cantar música mundana Não dá Mas se for para louvar a Deus Liga para mim, irmão Passa uma mensagem Eu quero ir no teu programa E a gente vai agendar Você está aqui Beleza? Mais uma vez Manuzinha, obrigado, cara Eu queria, nesse momento Glorificar a Deus Por ter colocado você na minha vida Você é uma pessoa abençoada Neuzinha, vem cá Constantinho, vem cá Deixa eu falar com a Neuzinha aqui Passa por aqui Isso, isso, isso A Neuzinha é uma pessoa assim Eu já tenho falado aqui várias vezes Às vezes a gente se torna redundante Ficar falando da pessoa Mas é tão legal Você falar de uma pessoa Que é bondosa Uma pessoa que tem um coração Tão puro Porque às vezes as pessoas são assim Esperam as outras pessoas morrerem Para falar É ou não é? Às vezes fala mal, né, o Elde? Aí quando morre Ih, aquele cara era tão bom O Oswaldinha era tão bom E fica falando mal É ou não é? Então Eu vou sempre falar Às pessoas que eu amo aqui Eu quero dizer para você Que eu te amo muito E te agradeço Sempre pelo carinho Que você tem tido comigo Apesar que o Petrilo E o Wendel Quando você chega aqui Te trata mal pra caramba Brincadeira, brincadeira Eles têm o maior carinho com você Seja bem-vindo, tá, querida? Os Oswaldinha Quero mandar um abraço Para a Vanusa Vanusa, um abraço Olha, sua feijada Anota 100 Muito gostosa Para sua família Mandar também Para a Dantaninha Zélia Reinaldo Reinaldo? É E para a Liette Irmão do Elde Que tempo que eu não vejo ela Eu passo ali Não vejo ela ali Tivem saudade Liette E o Pai Joana Está lá em Xerém No Pabinho Amém Amém E para todos E para todos que estão ouvindo esse programa Assistindo Para todos os papais Esses papais estão louvando aqui Que abençoe cada um Muita saúde para vocês e paz Amém Olha a mão dessa mulher Com um monte de anel Eu não tenho nenhum Só tenho um de Jesus aqui Deus abençoe, tá? Deus abençoe Obrigado pelo teu carinho, querido Show de bola, rapaz Raninha Eu te amo tanto Tanto, tanto, tanto Filho, vem ser meu Filho, eu quero ser teu Deus Eu te amo tanto Tanto, tanto, tanto Filho, vem ser meu Raninha, eu quero te agradecer o carinho Você é uma criança super especial Eu me orgulho muito De contar com o teu amor Com o teu carinho, tá? Que Deus abençoe a Fátima Todo esse povo aí Ligadinho no nosso programa Vamos fazer mais uma, Washington Quer oferecer para quem? Aproveitar a viagem, né? Vamos aproveitar a viagem Não é faol não Mas vamos aproveitar a integração É verdade Vamos lá fazer mais uma então Vamos sim Esse aqui eu ofereço a todos os irmãos Da Igreja de Assembleia de Deus Conselheiro Principalmente Rio Grandina Que é da onde eu congrego Se tiver alguém porventura assistindo Vai para você esse hino Que é Santo, Santo, Santo Então vamos lá Recebe que é de Deus Comprei a passagem Estou de viagem Para uma cidade Um lugar de descanso E muita alegria E felicidade Doarei com os anjos Miguel e arcanjo E ser afim E sem me cansar E ganhei em toa Um cantico assim Santo, 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 Santo Santo, Santo Santo, 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 Santo Santo, Santo, Santo Santo, 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 Santo É o Senhor Eu não me controlo Ao lembrar eu choro De tanta saudade Da minha mansão Ao lado de João Na linda cidade Quando eu lá chegar Eu quero conversar Com meus irmãos Mas primeiro eu quero Abraçar meu Jesus E cantar essa canção Santo, Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo É o Senhor Santo, Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo É o Senhor Santo, Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo Santo, 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 é o Senhor. Santo, 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 é o Senhor. O Washington! Irmão, te agradecer a tua presença aqui Que essa seja a primeira de muitas outras vezes Que você vem aqui abençoar o nosso programa E abençoar as vidas que estão assistindo esse programa Muito obrigado, eu que agradeço Seu programa é uma benção Que está abençoando muitas pessoas Através do louvor, da palavra Que Deus continue te fortalecendo e te guiando Amém, aproveitando a tua presença aqui Convidar todo mundo ligadinho aqui no nosso programa Que delícia, pastelaria que delícia Aqui na Gustavo Lira, na esquina com a Sonrock Eu e a Vanusa vamos estar te esperando sempre Toda segunda, segunda a sábado Uma suculenta feijoada Mas é gostosa demais, demais A Neuzi pegou uma para levar para casa Chegou no Paissandu, ela comeu Gostou tanto que voltou e comprou outra Então é verdade, a feijoada é uma delícia O pastel de borda é um pastel desse tamanho Com borda de catupiry Você escolhe o recheio Você mistura recheio E a gente faz na hora O bolinho de aipim é um esculacho de tão gostoso que é O bolinho que a Vanusa faz E tem o caldo de cana Diferenciado Caldo de cana com gelinho de abacaxi Você já tomou? Vá lá no Que Delícia Nós estamos te esperando lá A gente vai falar de Deus Vamos jogar a conversa fora Vamos trabalhar E vamos degustar aquela comida gostosa Que delícia Washington, obrigado, cara Amém Que Deus te abençoe Amém, obrigado a você Obrigado Não temo mais o mar Pois firme está a minha fé O meu barquinho está Jesus de Nazaré Se o vento me soltar Ou se o vento soltar Seu nome eu clamarei Ele me se guardará Quem tem Jesus no seu barco Dá um grito a ele Quem tem Jesus aí em casa Dá um gritinho Frente a televisão Diz glória a Deus Aleluia 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 Bota aí mais Aleluia Aleluia Não temo mais o mar Pois firme está a minha fé O meu barquinho está Jesus de Nazaré Se o fogo me soltar Ou se o vento soltar Seu nome eu clamarei Ele me socorrou Ô, Eudes, vem pra cá Larga a pochete aí Não botou ainda Ai, Jesus Bota, bota lá Mais, mais, bota lá Então, eu vou fazer um louvor Enquanto o Eudes coloca lá Pode ser, Petrilo? Tem que ser rápido Falta pouco pra terminar o programa Vamos cantar essa assim, ó Pra você, ligadinha, assim, ó Vai lá Quê dele? Quê dele? Não foi? O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada Sem Jesus o que é que eu sou? Nada, nada, nada Eu queria, pode tirar, Petrilo, eu queria que você fizesse uma reflexão O que seria de você se não fosse Jesus na sua vida? Irmão, mesmo a gente estando distante Jesus está presente, está pertinho Quem nos, quem se afasta de Deus? Somos nós Eu e você, eu e você Com as nossas atitudes Com a nossa irreverência de não querer Reconhecer que Deus é soberano nas nossas vidas Amém, irmão? Então Jesus está aí Deus está aí pertinho de você Querendo ouvir o teu clamor Pra agir na tua vida, amém? Amém? Aleluia, Senhor Então Eu quero mais uma vez Vamos fazer o seguinte Eu vou fazer o sorteio O sorteio, né? Do Da feijoada Deixa eu pegar aqui Vou fazer o sorteio da feijoada Beleza? Deixa eu puxar aqui Oi? Joelho ali Joelho falando Eu quero comer essa feijoada Que a Vanusa faz O Joelho Rapaz, olha assim, ó É Carlinho Carlinho, Joelho É assim? É isso aqui? Ô, Joraldinho Irmão, o Washington está arrebentando Que benção Um abraço pro Joraldinho E um grande abraço pra todos aí Olha só É A paz do Senhor Jesus A Cidinha também está ligadinha aqui no nosso programa A Fátima Rapaz A Terezinha Se der canto o meu louvor Hoje eu acho que não vai dar tempo Não vai dar tempo Ah, sim Cidinha, essa semana Eu vou marcar com o Joelho Pra levar o café pra ela Tá certo? Porque ela ganhou aqui no nosso programa Vamos sortear então agora A feijoada Vamos lá Pra cima Pra baixo Hoje é bacana Tomara que saia pra um pai aqui Tomara que saia pra um pai aqui Vamos aqui então Saiu pra Fátima Fátima de Olaria Ganhou a feijoada do Que Delícia Pode pegar a quentinha e levar pra casa Ou pode também almoçar ali no Que Delícia Amém? Vamos sortear agora o combustível do Posto Elg O combustível do Posto Elg vai sair Saiu aqui, deixa eu ver aqui Pra cima Pra baixo Pra cima Pra baixo Vamos lá logo no primeiro lá Que passou O Zé Zé de Oreb Liga de nosso programa Ganhou o Vale Combustível do Posto Elg Tem que vir aqui no domingo Domingo que vem Buscar aqui no nosso programa A feijoada, Fátima Você pode ir direto no Que Delícia Ou você come lá Ou pega a quentinha Pra levar pra casa Estamos em cima da hora Não vai dar mais tempo? Não dá mais tempo? Tá pra terminar? Dá pra fazer o louvor? Então tá Deixa eu pegar aqui Deixa eu pegar aqui Meu querido O Elg Vem pra cá Vem pra cá Vem louvar ao Deus Meu querido DJ Petrilo Capricha Abre a mala Solta o som Pra você minhas filhas Minhas esposas Pra todas as crianças Do nosso Brasil Pra você também Na presença de Deus Nós somos crianças Ao nascer Eu ouvi você chorar Pude até sentir Seu coração Tulsar Ninguém ali me viu Mas eu te amei Só vou pedir Que ouça O que direi Como alcança eu Pra sempre vou te amar Se o calor Se o calor faltar Ele vai encontrar Se o calor faltar Ele vai encontrar Como criança eu Como criança eu Pra sempre vou te amar Pude ouvir Pude ouvir A primeira oração E as promessas Sinceras Sinceras que me fez Um dia então Um dia então Prostrou-se Dizendo que pecou Dizendo que pecou Se o calor faltar E o calor faltar Se o calor faltar Se o calor faltar Se o calor faltar Em mim vai encontrar E quando a idade Enquanto a idade Enquanto a idade Enfim chegar Não deixe de lembrar Como criança eu Pra sempre vou te amar Como criança eu Pra sempre vou te amar Que lindo, cara Que louvor maravilhoso Sabe, eu tava sentado ali E reportando ao passado O eu de meu querido amigo Telespectador Desde quando eu tinha O programa secular Tu lembra disso? Desde quando eu tinha O programa secular O Eudes Cantava lá Já pra Deus E hoje muito mais Junto do irmão Oswaldinho Muito mais junto Do povo de Deus Eu quero te agradecer E dizer que eu tenho Uma gratidão Um carinho muito grande Por você Com certeza Que Deus nos continue Que Deus nos abençoa Amém Deus abençoe Muito obrigado Fica aqui comigo Deixa eu É assim Coloque a tua mão No teu coração Tira o som Coloca a mão Que eu abençoa Que eu abençoa Essa TV Abençoa a vida Do Marconi Do Hendel Do Patrick Do Petrilo Abençoa a minha vida A vida da minha esposa Abençoe a minha família Seja com todos nós Nós te entregamos Tudo em tuas mãos Muito obrigado por tudo Eu quero agradecer a você Que assistiu um pedacinho Do nosso programa Você que assistiu o programa todo Você que ligou Você que tentou Não conseguiu Fique na paz do Senhor E até domingo Com mais um programa Deus é fiel Tchau gente Tchau Obrigado 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 Tchau Pegue 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 A mão De Deus Pegue 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 A mão De Deus Pegue 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 A mão De Deus Entregue A sua vida A Ele Ele cuida Dos passos Seus Palmares Na cozinha Prova de milho E carmo É Canela No fogão Água Tendendo O café Moendo Moendo Cana Queimando Lenha Chega O pouquinho Palmares É gostoso É melhor É mais café Café Palmares Simplesmente Café Palmares É gostoso É melhor É mais café Agora Engolaria O seu ponto De encontro Pastelaria Que delícia O seu lanche Fica muito mais gostoso Aqui Que delícia Chegou pra fazer O seu lanche Muito mais gostoso Vários sabores De pastéis Frito na hora E o famoso Pastel de borda Ah É uma delícia Bolinho de empim Salgadinhos Pão com linguiça Porções E muito mais Venha conhecer A mais nova Pastelaria De olaria Que delícia Rua Gustavo Lira 124 Esquina Com ação rock Vem pra cá Oswaldinho Ibanusa Esperam Por você Nos melhores Encher o tanque Pagar muito mais barato É posto Elg São quatro postos Para melhor atender Vem pra cá Você também Meu irmão Vem pro posto Elg Vem pro posto Elg Tortas Frango assado Frango assado E muito mais Venha almoçar A melhor comida Feita com amor Para o seu maior prazer É uma delícia A noite Caldos de qualidade Para você degustar Com a sua família Venha conhecer Uma padaria Feita pra você Padaria Flor de Olaria Fazendo a diferença Rua Presidente Vargas Número 24 Em Olaria Telefone 2526-9448 Você é amigo cliente Aqui de Conselheiro Estamos aqui pertinho Do Big Blue Pra te atender E também no centro Ali pertinho Da rodoviária Não deixe de fazer um orçamento Todos os artigos Que temos no centro Temos aqui pertinho De você Vem aqui Faça um orçamento Troca uma ideia Com o nosso parceiro Marcio Com o Rafael E se você estiver no centro Fale lá com o Wagner Que lá também Tem os artigos Que temos aqui É isso aí Vande Você amigo Que já conhece Uma de nossas lojas Você amiga Que não conhece Não faça suas compras De nos fazer uma visita Em Conselheiro Do Ladino Big Blue E aqui no centro Coladina Rodoviária Vem pra Vega Atenção amigos Confeccionistas A Comercial Texto Tem tudo para a sua confecção As melhores marcas Com condições especiais Para você Tecidos Rendas Bordados Fios Linhas Aviamentos Em geral Tudo Mas tudo mesmo Você encontra aqui Na Comercial Texto Com atendimento Super diferenciado Parcelamos no cartão De crédito Sem juros Entregamos na sua confecção É só pedir pelo WhatsApp 022-988-813-4956 Comercial Texto Faz a Diferença Rua Raul Veiga Número 200 Olaria Nova Friburgo Telefones 022-2523-2347-2523-4500 Vem pra cá Um dia eu resolvi fazer E eu fiz 60 pães de mel E eu e meu pai A gente sentou no sofá E a gente comeu todos E as pessoas foram gostando E foram pedindo E aí o boca a boca Foi se espalhando Tem muitas pessoas de sucesso Que já vieram aqui Começaram mesmo Na parte de brigadeiros E pães de mel E hoje já tem muita coisa Faça parte você também Desse mundo de oportunidades Vem pra Nova Mix A Academia VO2 Faz a diferença Ambiente familiar E profissionais super preparados Para te orientar Em qualquer situação Várias atividades Spinner Lamba aeróbica Funcional Musculação Preparação física E todos os tipos de aparelho A VO2 lhe oferece VO2 Uma academia que você vai gostar Formando verdadeiros campeões VO2 A extensão da sua casa Avenida Conte Bitegur Número 24 No centro Nova Friburgo Telefone 2522 4787 Adriano e Angélica Esperam por você Oi pai Oi filha Tudo bem? Hoje estamos aqui Para convidar vocês Para me conhecer A Academia VO2 Abraço amigos Máquinas industriais Doméstica Transfer Peças de reposição E aviamentos Em geral É com a OS Máquinas Atendemos todas as confecções De Nova Friburgo E região Somos o maior Estoque de máquinas industriais Aceitamos cartão de crédito Cheque e cartão BNDES Tudo em até 10 vezes Rua Prefeito Gustavo Lira 47 Olaria 2533 1070 Presidente Presidente Gostaria de pedir a vossa excelência Para que a gente pudesse avaliar O pedido de urgência De votação Do projeto de lei 1376 de 2020 Que suspende a laboratura E o registro de protesto extrajudicial De títulos e outros documentos De dívidas Que trata a lei 9.492 de 10 de setembro de 1997 Não há dúvida nenhuma Que até agora A Câmara Tem feito todos os esforços Para salvar as vidas E a vida está acima de tudo Mas precisamos A partir desse momento Salvar também A vida do CNPJ Que são Das pequenas e médias Empresas Que estão nesse momento Infelizmente Sendo protestadas Muitos E não vão conseguir Se reestabelecer Então como nós Estamos já Descendo Sobre essa pandemia Seria muito importante Presidente Que nós já começássemos A realmente Olhar Pela parte De salvar A vida do CNPJ Aqui no Rio de Janeiro Há um grande apelo Assim como eu acredito Em todo o Brasil E que se não tiver Esse olhar atento Justamente Para suspender Esse protesto Eles não conseguirão Reabrir Programa Deus é Fiel É a boca de Deus Na sua casa